Fala galera do Inside Car, sou eu aqui de novo, Dudu Luquezzi E hoje eu trago pra vocês, assim, algo... Corriqueiro É, vamos dizer assim que é um carro que passa desapercebido por você no dia a dia Mas é um carro que tem gente que adora Por quê? Por quê? Vamos ver Por quê que tem gente que adora esse carro? Porque ele é o novo Honda City 2018 na sua versão EXL top de linha Gente, lembra aquela brincadeira que Honda é Honda? Esse carro aqui, cabe dizer que pra quem gosta de Honda Honda é o Honda City É, não é zoeira minha É só dizer o seguinte De todos os carros da Honda, assim, que eu já andei Ele é o carro que consegue traduzir bastante essa coisa que a Honda leva pros clientes Mas o que que é isso do que você tá falando? É o seguinte Ele não anda demais Nem de menos É um carro econômico É um carro confortável que tem uma posição de dirigir muito boa E ele é simples Por fora, por dentro, é um carro, assim, bem simples Inclusive, se você não prestar atenção Nesse 2018 aqui Você acha que ele é um 16, 17, 14, 13 Ele é um Honda Stealth, praticamente Você não quer ser reconhecido na rua Você compra um Honda City 2018 Que você vai gostar bastante dele Uma coisa bem interessante aqui pra esse novo Honda City 2018 É, ele teve a multimídia, graças a Deus, alterada Porque a Honda trazia umas multimídias aí bem esquisitas, né? É, pode não falar que era feia Né? Essa aqui é menos feia Ainda acho que pode melhorar muito Mas essa daqui, ela já tem o Android Auto, Apple CarPlay O Touch mudou Ela ficou assim, muito melhor que aquela multimídia da Galeria Pajé Que tinha antigamente Esse ar-condicionado é lindo Também é touch É uma tela super legal Ele tem a temperatura bem grande do lado esquerdo E do lado direito a velocidade do ar É bom, ele é muito legal Acho bem prático Gostei bastante desse comando do ar-condicionado Outra coisa que pra mim, assim, tá sendo uma experiência bem legal dentro do Honda City novo É que, meu, o carro não tem barulho Você tá parado no semáforo Que nem eu tô agora aqui O carro tá ligado Parece que tem start-stop Parece que desligou Ele não vibra Não tem nada Não tem nenhum barulho E eu achei que, vamos dizer assim Acusticamente falando também Ele é muito bom pro barulho externo É um carro bem, assim Bem gostoso de guiar Ele é bem Pro dia a dia, eu achei, assim Bem legal Até mais legal que o próprio concorrente dele aí O Cobalt, né? Esse Honda City aqui Ele tem uns concorrentes bem legais agora aqui no Brasil, né? É uma categoria que tá em ascensão E por causa dos lançamentos que tem aí da Volkswagen E da Fiat Com o Virtus e o Cronos E esse carro O Honda City Ele... Eu acho que De todos os sedãs compactos do mercado Ele é o mais, assim, tradicional Mas ele é o mais... Simples Eu falei demais a palavra simples, né? Eu não sei Eu vou pensar aqui O que ele é Eu já sei o que que é O Honda É o sedã tradicional É aquele sedã que a gente tá acostumado, né? Ele Não é muito grande por fora Tem 4,45 metros De comprimento Mas o espaço interno É excelente Como eu já havia dito A posição dele é muito boa Ele é muito confortável O volante tem regulagem de altura e profundidade E pra quem vai atrás É, assim, um show à parte De todos os... Os concorrentes dele Eu acho que O espaço pra quem viaja atrás É o melhor Já visto na categoria Esse Honda City Ele também tem uma dureza Ele não é duro de esportivo Tá, pessoal? Ele é duro porque A transferência Você sente Mais É mais rígido, tá? Mas não é desconfortável O carro... A suspensão trabalha super bem E ele é um carro De uso urbano Misto Aí não é nada, assim, esportivão É um carro pro dia a dia É o Honda City Uma coisa que a gente tem que falar Do Honda Em comparação com o Cronos E com o Virtus, né? O preço, né? Esse carro, ele... Eu acho caro Particularmente, né? Ele custa 83.400 reais E é um carro que não tem um espelho fotocrômico É um carro que não tem controle de tração Nem estabilidade Eu acho que hoje em dia Um carro Independente de custar 80 ou 60 mil reais Ele tem que ter controle de tração E estabilidade É... Somente de segurança Eu acho que isso não pode Não pode deixar de ter um carro desse Ainda mais um Honda O Fit também não tinha E agora ele recebeu, né? Na versão nova Esse City, ele tem seis airbags Junto com os laterais de cortina E ABS com EBD O freio é bom O carro, ele tem uma tocada bem leve E ele tem uma direção elétrica Bem, bem gostosa No estilo Honda mesmo É bem precisa Bem direta Bem legal de usar É leve E pô, uma delícia É bem... O carro é bem confortável pra guiar É bem... Bem legal Logo que eu peguei o carro Uma coisa Eu prestei atenção aqui Porque a gente sempre quer saber Se mudou ou não, né? A Honda precisa urgente Colocar o sensor, né? Crepuscular do carro Essa versão 2018 Eu já venho com full LEDs, né? O carro tem a lanterna Tudo de LED LED diurno Farol e tal Mas quando você liga o carro E... Ele não liga o farol Mas ele liga o painel Então por isso que a gente tá cansado de ver Aí na rua de noite Pessoal com Honda De farol apagado Então Honda Por favor Coloque um sensor prepuscular aí no carro Que vai fazer muito bem Vale ressaltar também Que o Honda Ele tem cinto de três pontas E encosto de cabeça Para todos os cinco ocupantes E... Como eu já tinha falado Do espaço interno traseiro Que é muito bom Ele também já vem com aquele Isofix Que é pra prender a cadeirinha Pra quem tem criança Já vem de fábrica Hoje em dia Isso é um item meio assim Que... De fábrica de todos os carros Já que todos os acessórios Pra criança Todos não Mas a maioria deles Já vem com o Isofix Pra maior segurança Em caso de colisão A cadeirinha fica completamente presa Aí Ao carro Não fica solta No cinto de segurança Como era antigamente Ela balançando Uma coisa que a gente precisa falar É o acabamento interno Eu testei o Polo O Lipe testou o Virtus E o Polo e o Virtus São bem iguais Assim A parte de dentro O acabamento das portas De painel É tudo igual É aquele plasticão Que a gente está acostumado E o pessoal reclamou muito disso No comentário dos nossos vídeos O que acontece? Aqui no Honda É bem bonito Os detalhes são bem legais A mistura de cores Não é muito grande Não tem assim Cinza cramado Preto Cinza claro e escuro Ele era um tom de preto Com cinza bem mais harmônico Eu achei E ele tem o plasticão Sim, lógico Mas ele já tem um corinho na porta Onde você pega para abrir a porta É de couro Com uma costura É um pesponto Bem simples, bonito O banco também Aqui na EXL É de couro E o meio é furadinho O banco é super bonito Eu acho mais bonito Que até o do Polo Novo O painel Ele também é Tem uma linha bem reta Assim como o do Polo Novo Mas ele já é Eu acho mais bonito Ele tem o preto com cromado O toque é mais legal O volante do Honda Eu acho bem legal Esse volante multifunção Com todos os botões aqui Para curso e controle Para passar a música Do rádio e tal E aqui embaixo Ele tem o piloto automático Ele do lado esquerdo Aqui do motorista No painel Ele tem o Onde a gente arruma O espelho retrovisor E ele já tem um botãozinho Para rebater o espelho Isso é muito legal A gente não encontra Em muito carro Simples Vamos dizer assim Essa opção E uma coisa Irritante da Honda Que a gente tem que falar É que A gente não tem No volante multifunção Os comandos Para mexer ali No painel Ali no trip Nas funções do carro Esses comandos Só mexem na multimídia E Pô Tem aquele botãozão Antigo Que a gente aperta Para poder mudar Aquela coisa velha Honda Muda isso aí também Bota aqui no volante Para poder mexer lá Por favor Esse Honda City Vem com o motor 1.5 flex 4 cilindros aspirado Ele tem aí 115 cavalos E ele traz 15.3 Quilos de torque É não é um maquinão Para o uso urbano Eu achei perfeito Achei bem gostoso De andar Só que a gente tem que falar Que O Polo O Virtus Quer dizer É aquele motorzão High-tech Da Volkswagen 128 cavalos 1.0 turbo Injeção direta É um show Aquele motor Da Volkswagen E O Cronos Tem 139 cavalos Naquele velho Antigo E cansado E-torque Evo E Traz 19 kg de torque Então assim Esse Honda É É o mais fraquinho Dentre seus amiguinhos De mercado Mas eu gostei dele Gostei Achei Achei Mesmo ele Ele não sendo turbo Ele não tem lag Não sei te falar Você acelera E ele sai rapidamente Do lugar Ele não tem lag de pedal Não tem aquele O fadezinho Então Eu gostei bastante Isso nele Essa versão E-XL Aqui Com aquele motor Que eu já disse 1.5 16 válvulas Traz um câmbio CVT Bom A galera não gosta muito Parece aquela primeira marcha eterna Mas essa versão aqui Ele tem Até a troca de marcha Atrás do volante E ele simula Até 7 marchas Eu achei assim Bem legal o câmbio Eu gosto CVT Tem gente que odeia Eu gosto bastante de CVT E acho que esse câmbio da Honda Já é um câmbio Que já está em uma cara Ele dá uma aula Em alguns câmbios Aqui na versão S Do câmbio Ele não tem nada de esportivo não Ele só vai trocar a marcha Num giro mais elevado E vai deixar a aceleração Ainda mais rápida Como eu falei Ele já no drive normal Tem uma aceleração muito boa No S fica mais legal ainda Você tem uma resposta Assim Bem rápida mesmo Ao pedal É muito legal isso aí O acabamento interno desse carro Eu já falei que é muito legal Eu gostei bastante Uma coisa que não tem Que também acho Que para um carro De mais de 80 mil Tem que ser assim De fábrica É o espelho fotocrômico Interno Nesse carro aqui É simples Igual de um Onix 1.0 Não acho legal Não gosto Eu acho que podia ser Um fotocrômico E o acabamento do teto Desse carro É Parece uma lã E é igual o Honda De 93 Eu não sei porquê Pô Faz um negócio mais bonito Pessoal Muda Não sei o que falar Para vocês Pô O banco é tão legal Furadinho No tral de porta Com couro E o teto Parece uma lã É horrível Não gosto Como eu falei Esse carro Ele é um Honda Stealth Porque ele é exatamente Igual Aos anos anteriores Não mudou muita coisa O que a gente consegue ver Do Honda 2018 Eu gostei bastante A grade Traz uma A frente do carro Traz ali na grade Em cima da grade Uma barra cromada Bem grande Lembra um pouquinho Do Honda Civic Novo E o emblema O símbolo da Honda Foi aumentado Ali na grade Então Ficou um pouco Mais imponente O para-choque dianteiro E o para-choque traseiro Eles foram Modificados Na versão 2018 E ficaram um pouquinho Mais esportivos Bem mais bonitos O dianteiro Agora tem um Bigodão diferente E eu achei bem legal Bem bonito isso Na parte traseira Não mudou praticamente nada O para-choque E mudou um pouquinho O desenho da lanterna Como eu já falei Ele é Nas lanternas No farol dianteiro É tudo de LED Tem o LED diurno No baixo e no alto É tudo de LED Muito legal isso aí Uma coisa interessante Que eu já ia me esquecendo De falar Esse carro não tem Uma visibilidade muito boa Para quem vai manobrar O vidro traseiro O ângulo dele E o tamanho Não ajudam muito Por você olhar para trás Os encostos de cabeça São magrinhos e tal Mas eles estão ali Se a gente pode ver Na câmera aqui O encosto de cabeça Ali ele está levantado Um pouquinho E é um pouco ruim A visibilidade do carro Não é muito boa não Ela me lembra Aqueles crossovers E SUVs Por exemplo A gente pega a GLA É péssimo Para olhar para trás Evoque É péssimo Esse aqui é ruim Não é péssimo E aí Tchau E aí E aí E aí E aí É isso aí galera Espero que tenham gostado da minha avaliação Do Honda City EXL 2018 Já sabe, deixa aqui o seu like Se inscreva no nosso canal Ativa o sininho pra receber notificações Terça-feira que vem tem mais Tem videozinho novo chegando por aí Ótimos vídeos Quer ver o carro aqui no canal? Escreve aí, eu quero ver o carro tal Vamos tentar ir atrás pra vocês Beleza? Valeu pessoal, até a próxima Aqui desse Honda Nossa, desculpa o pessoal, mas a tremedeira tá foda, né?